Opa! E aí pessoal, tudo bem? Beleza pura com vocês? Passando aqui hoje rapidinho só para responder a mais uma pergunta de internauta, né? O pessoal às vezes deixa perguntas, como eu já falei, eu não consigo responder todo mundo, mas na medida do possível eu vou dando uma olhada e as perguntas que eu ainda não gravei no vídeo para responder, se eu tiver condições de responder, se eu tiver conhecimento para responder, eu vou gravando o vídeo e ajudando vocês, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui da Fernanda Lemos, a Fernanda Lemos fala o seguinte, Olá Josmar, me esclareça uma dúvida, devo estabilizar a água primeiro e depois que a água estiver estabilizada posso decantar e depois tratar? Poderei fazer nessa sequência? Então vamos lá tentar responder a pergunta da Fernanda. Pelo que ela disse aqui, já que ela falou se devo estabilizar primeiro e depois decantar, ela provavelmente está falando de uma água que precisa de decantação, né? E não só de uma manutenção periódica. Então, Fernanda, uma água que precisa ser decantada, ela em algumas situações você vai poder primeiro fazer a decantação e depois corrigir os parâmetros como alcalinidade e pH. Mas em algumas situações você vai ter que fazer a correção de alcalinidade e pH, talvez em alguns outros parâmetros, antes de fazer a decantação. Se não for muita discrepância, se a diferença não tiver muito alarmante, você consegue primeiro decantar, tá bom? Para depois corrigir isso. Mas assim, se... Digamos que seu pH está abaixo de 7.0, a alcalinidade está abaixo de 70 ppm, você pode até tentar decantar e conseguir decantar, só que a taxa de erro é muito alta. Então, assim, eu recomendo fazer... Eu recomendo, tá? Fazer a correção primeiro. Quando você tem uma... Uma... Uma alcalinidade e um pH tão desajustado assim para baixo. Ou então, quando você tem ele muito alto também, né? Quando você tem uma alcalinidade que está lá acima de 130 ppm, um pH acima de 8 ppm, é bem alto. Talvez corre o risco de a decantação não funcionar, por isso eu prefiro corrigir primeiro. Tá bom? Aí, então assim, se você deve estabilizar a água, né? Que você deve estar falando de correção de pH e alcalinidade, essencialmente, né? pH e alcalinidade, nesses casos, o ideal é você fazer a correção primeiro. Agora, se não estiver fora disso, tá? Em pH entre 7 e 8, uma alcalinidade entre 70 e 130, dá para decantar sem corrigir primeiro e depois você corrige. E a vantagem que eu vejo nisso é você ganhar tempo, né? Uma primeira vantagem é ganhar tempo porque quando a gente faz o ajuste, né? De pH e alcalinidade, o ideal seria esperar dar um tempo para que esses parâmetros se estabilizem e depois a gente entra com os produtos corretivos e decantação, oxidação e decantação. Então, você ganha tempo primeiro, mas tem casos que não tem como, né? Não tem como fugir, você tem que corrigir primeiro. Tá bom? Então, acho que é isso, né? Tá? Mas quanto à sequência, tá certa, tá? Então, você deve estabilizar primeiro que deve ser corrigir a alcalinidade e pH, pelo que eu entendi aqui, sim. Depois disso, você vai decantar ela, sim. Depois disso, vai decantar ela, mas o ideal é você esperar, tá? Se fez a correção. Se for com sulfato de alumínio, não tem essa necessidade, né? O sulfato de alumínio, por exemplo, a recomendação dele é que você use já junto com barrilha, porque ele tem a característica de baixar demais pH e alcalinidade também, né? Lembrando que a barrilha, ela segura só o pH, não a alcalinidade, tá? Mas o sulfato de alumínio tem a característica de baixar os dois. Então, mas assim, se for com sulfato de alumínio, você pode fazer decantação sem precisar esperar esse tempo. E se tiver alto, se o pH tiver alto, se a alcalinidade tiver alta, você pode usar o sulfato de alumínio e cloro para decantar sem precisar usar barrilha, sem precisar usar elevador de alcalinidade, porque ele já vai fazer a decantação e também já vai fazer a redução desses parâmetros, né? Então, você acaba economizando com o produto. Tá ok, Fernanda? Acho que é isso aí. Espero ter tirado a sua dúvida. Com relação a compartilhar dicas, né? Às vezes, o pessoal fica com medo de compartilhar dicas de tratamento e que, especialmente, quem é tratador, eu acho, né? Às vezes, fica com medo de compartilhar a dica e perder o cliente. O cliente aprender a cuidar da piscina e perder a piscina, né? Ou então, perder espaço no mercado. Pessoal, isso aí é muito difícil acontecer. Eu vou explicar já por que disso pra vocês. Até hoje, de todos esses anos que eu trabalho com piscina, só tem um cliente nosso que a gente ensinou a fazer o tratamento e que, na realidade, a gente ensina pra todos eles, né? Porque, quando chega no fim de semana, né? Como eu já falei, às vezes, é... A pessoa recebe a piscina limpinha ali na quinta-feira, sexta-feira, ela utiliza. No sábado, ela olha e já tem pó no fundo. No domingo, a água começa a ficar ruim. Então, eu ensino os clientes nossos, né? Que a gente cuida da piscina deles. A gente ensina eles a fazer o mínimo necessário necessário pra manter essa piscina. E, nisso que a gente ensina eles a fazer o mínimo necessário, talvez eles teriam condições de falar não, eu não quero mais o serviço que vocês prestam, né? Deixa que eu faço a limpeza e tratamento da piscina. Só que isso aconteceu com um cliente nosso, né? Desde que a gente trabalha prestando serviço de tratamento, limpeza e tratamento. Por que, pessoal? É o seguinte, ó. O serviço de limpeza e tratamento de piscina a gente, eu costumo muito comparar com o serviço que uma faxineira presta. A dona de casa não sabe fazer limpeza numa casa. Talvez, pode até pode até ser que algumas tenham dificuldade em fazer uma boa limpeza mas, assim, dá uma lambida na casa. Todas elas, toda mulher sabe fazer pelo menos o mínimo, eu acredito, né? Então, mas por que que ainda assim algumas donas de casa escolhem pagar uma faxineira? Por vários motivos, né? Por questão de tempo Por questão de economia Talvez o tempo que ela ia estar gastando o tempo dela que ela ia estar gastando limpando aquela casa ali ela pode estar usando em outra coisa, né? Num serviço que ela tem numa firma algo que seja mais rentável Então, talvez, enquanto ela paga cem reais por dia pra faxineira ela ganhe isso aí numa hora E serviço de tratamento de piscina é a mesma coisa, né? Às vezes, a pessoa ela prefere pagar um tratador porque ela tem outro serviço que ainda dá muito mais do que isso Então, enquanto ela tem um tratador lá cuidando da piscina dela ela vai fazer outra coisa E também tem outra questão, né? Muitas vezes, o tratamento de piscina ele leva um tempo pra ser feito que a pessoa não tem Vou citar um exemplo meu aqui, tá? Da nossa região Cidade de Mendonça, Adolfo Como eu já falei em alguns vídeos é uma região de muito condomínio A pessoa mora longe Às vezes mora em Rio Preto mora em Catanduva Enfim E a pessoa, às vezes, fica uma, duas, três semanas sem vir Então, nesse período ela já não estaria fazendo nenhum tratamento Aí, ela chegando aqui no rancho pra usar a piscina a água dela estaria turva Talvez embaçada esverdeada Enfim, talvez não Mas, numa ocasião ou outra a pessoa ia se deparar com uma água assim Ela ia ter que fazer um processo de tratamento primeiro Aguardar Talvez aguardar uma decantação pra depois limpar essa piscina Nisso, ela já ia perder um dia de recriação com a família Entendeu? Então, por isso que não precisa ter medo, né? De compartilhar a dica de tratamento com o proprietário Você, querido amigo tratador, né? Nunca vai perder o espaço Pelo contrário, né? Quanto mais a gente ensina Quanto mais a gente ajuda as pessoas a entender como é que funciona o tratamento, né? O que que é o processo de limpeza e tratamento Mais essa função de tratador de piscina tende a se valorizar Porque as pessoas começam a entender que não é um negócio tão simples quanto ela imaginava quando ela foi comprar uma piscina por exemplo, né? Às vezes a pessoa vai fazer a aquisição de uma piscina E aí pra vender a empresa fala fala pra ela que ela tem um sistema lá boladão de tratamento que ela instala lá um kit não sei das quantas lá um XLT né? Um LTZ E aí a pessoa nunca mais vai ter problema com o tratamento E às vezes a pessoa acha que é só passar uma redinha que ela vai catar o cisco que a piscina dela vai ficar top Só que aí isso não acontece Tá? Aí vem a frustração E aí ou então aí a pessoa nessa intenção de que é muito fácil né? De que é muito simples né? Fazer a limpeza e tratamento de piscina ela contrata mas quando ela quando ela tem um orçamento de um tratador de piscina ela às vezes acha que é muito caro porque na cabeça dela é um serviço muito simples que qualquer um pode fazer Principalmente pessoal a gente percebe assim que principalmente aquele né? Proprietário que nunca tentou limpar uma piscina que sempre pagou né? Pra alguém fazer ele não valoriza muito esse serviço porque ele acha que é muito simples fazer e ele acha que às vezes o que o tratador tá fazendo lá em 10, 15 minutos 20 minutos às vezes depende do tamanho da piscina dele né? Às vezes tem umas piscininhas bem pequenininhas o tratador faz rápido e aí o proprietário não valoriza aquilo porque ele não entende Então é o que eu falo assim compartilhar conhecimento né? Ensinar as pessoas os proprietários de piscina como é que funciona o tratamento é algo interessante porque valoriza a função de tratador como qualquer outra coisa a gente só começa a reconhecer uma começa a dar valor numa profissão começa a dar valor numa profissão num serviço que a pessoa presta quando a gente começa a entender a complexidade daquilo é assim igual o trabalho de um chaveiro né? Por exemplo a gente esquece a chave dentro do carro tranca o carro aí você teria a opção de quebrar o vidro pegar a sua chave e pagar o estrago ou então chamar o chaveiro aí você opta por chamar o chaveiro aí chama o chaveiro às vezes o chaveiro resolve lá com 5 10 minutinhos de repente ele cobra sei lá 100, 200 reais por aquele serviço e aí às vezes a gente pensa assim ó mas é caro né? é caro a pessoa demorou aqui 10 minutos pra fazer então a pergunta é por que que eu não fiz esse serviço? por que que eu não abri o carro se eu achei caro pagar? porque o serviço que ele levou 10 minutos pra fazer eu com certeza ia levar o dia todo pra fazer e não ia ficar bom tá entendeu? tratamento de piscina é a mesma coisa eu tô falando aqui com você querido amigo tratador de piscina né? não tenha medo de compartilhar conhecimento tá? porque quanto mais você ensinar quanto mais a pessoa entender a complexidade de tratamento de piscina mais ela vai dar valor tá bom? na profissão e assim se a pessoa realmente não puder pagar talvez ela não vai te pagar agora mas porque ela não tem condições mas quando ela puder pagar ela vai fazer isso de forma feliz assim como os clientes que a gente tem tá bom? de tratamento de piscina que são clientes felizes também não compensa né? a gente vender serviço é prestar um serviço pra pessoa que tá pagando mas tá insatisfeita com aquilo né? porque ela não valoriza o trabalho que é prestar tá bom? então tá aí respondendo a dúvidas e conversando um pouquinho com vocês queridos amigos né? tratadores a gente essa questão de comunicação com o cliente né? da parte de venda essa questão de negociação a gente trata um pouquinho no curso também tá? limpeza e tratamento de piscina pra você que quer trabalhar com isso e como eu já falei pra você que não tem interesse em trabalhar com isso mas que tem uma piscina e que talvez não pode no momento pagar um profissional pra cuidar da sua piscina ou que então não encontra mão de obra tão fácil na sua região o que também é muito possível né? em várias partes do país a gente tem escassez de mão de obra profissional na área de tratamento se esse for o seu caso você pode fazer o curso também só pra aprender a cuidar da sua piscina tá ok? pessoal um abraço a gente se fala até o nosso próximo vídeo tchau